Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, Amor, esse Deus Todo-Poderoso, Único, Tão Tremendo, que nos fez e colocou na terra, que foi nosso olheiro, que nos amou, que fez a nós com detalhes e nos tornamos vasos, criaturas dele. Somos o sal da terra, somos o gosto de Deus da terra, somos a luz do mundo. Ele diz na Tua Palavra, que o que faz a diferença na terra para Ele, ainda é a igreja. Enquanto ela estiver na terra, nada acontecerá, mas Ele diz que vem buscar a Tua igreja na terra, um dia. Que esse dia venha logo, venha Jesus, Tua igreja pede a Tua volta para nos buscar para a eternidade. Vamos orar para Ti, Senhor, porque Tu és merecedor de toda honra e toda glória. Querido Deus, Deus maravilhoso. O Senhor é Elohim. O Senhor é El Shaddai. Senhor, e Adonai, e tantos adjetivos, porque Tu és um Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus que nos criou, que nos fez homem e mulher, que nos amou e nos colocou nessa terra, para que um dia o Senhor viesse viver juntos conosco. No livro de Apocalipse diz que um dia Deus morará na terra e não haverá necessidade de sol, de lua, porque a luz da terra será Ele. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus poderoso, tremendo. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te glorificamos e damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus, Deus maravilhoso, eu sou quem sou. Deus de Moisés, Deus dos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, dos reis na terra de Davi a Salomão de Josué a Abacuque ó Deus maravilhoso, tu és o Deus de todos nós Senhor, dos apóstolos e hoje Senhor, tu és o nosso Deus, porque todos já se foram e nós estamos aqui na terra para te representar, para te amar, para te adorar portanto Senhor receba esta oração como adoração de nós por ti Senhor pelo respeito que temos por ti pelo amor que sentimos em nosso coração por ti apesar de ser um coração e um amor pequeno mas nós te amamos Senhor ó Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia em nós acampe Senhor teus anjos em nossas vidas entrega paz ao nosso coração santifica nossa alma todos os dias Senhor para que um dia possamos estar na glória contigo Senhor venha Senhor venha Senhor o teu reino seja feita a tua vontade em nossas vidas em nossos caminhos ó glorioso Deus santifica nossas famílias nossos amigos inimigos e nós temos o próximo próximo o mais próximo o mais distante ser que passar em nossa vida Senhor estamos aqui para despojar nosso coração nossa dor nosso sentimento a ti Senhor porque cremos que o Senhor há de nos aliviar o fardo que carregamos a vida é maravilhosa quando temos o Senhor para nos ajudar então pedimos Senhor que o Senhor ande na frente dos nossos passos abrindo portas caminhos porque desta forma Senhor nos sentimos aliviados pela tua presença em nossas vidas dirija Senhor a nossa vida e faça de nós servos servos verdadeiros Senhor adoradores adoradores da tua presença do teu ser em nossas vidas Senhor faça dessa oração de madrugada uma adoração a ti Senhor receba Pai essa oração porque nós te amamos te glorificamos pela sua majestade que é o Senhor pedimos Senhor por todos aqueles aflitos por todos aqueles brasileiros e estrangeiros que esse país seja enorme coberto de bênçãos Senhor de sabedoria celestial que a corrupção que a mentira que a soberba que a injustiça seja tirada seja tirada deste país Pai que os governantes honrem os cargos e compromissos adquiridos na sua gestão que o povo seja abençoado livre ó Deus toma conta deste país o país precisa tanto de ti Senhor tenha misericórdia de nós Senhor tenha misericórdia daqueles que estão doentes com Covid e outras doenças com câncer tumores enfim de tantas doenças que ouçamos diariamente que essas doenças que são todas espirituais sejam expulsas desse corpo que esses corpos sejam livres Senhor sejam curados pelo seu amor Senhor que não prevaleça nada do inimigo na vida dessas pessoas Pai pedimos pelos médicos enfermeiros e todos os profissionais que estão nesse momento em hospitais de plantão tentando curar essas pessoas que essas pessoas possam além da sabedoria humana entender que a tua presença na vida e naquele momento é primordial para a cura dessas pessoas Senhor pedimos pelo fortalecimento Senhor de todos ó Pai amado queremos pedir Senhor por todos que possuem negócios comércio profissionais liberais que eles possam ser remunerados de forma digna e que alcance seus sonhos tudo o que planejam contigo Senhor que a prosperidade financeira esteja em todos e para todos oh Deus que a paz reina em nossos lares que a fraternidade que o amor verdadeiro que a união esteja em todas as nossas as nossas famílias oh Pai traga união ajuda Senhor tantos casais que estão se separando nessa pandemia por falta de amor por falta de ti que eles possam estar te buscando que seus filhos seus pais enfim todos todos sejam abençoados com a tua presença Senhor nós te agradecemos Pai por tudo por tudo que tu faz para nós Senhor livre do Senhor das tentações do mal de todos os males Senhor de todo engano salve-nos Senhor para a eternidade e nos leve nos leve contigo Senhor porque sabemos que não é pelo merecimento que seremos salvos Senhor mas pela morte na cruz que Jesus nos deixou Jesus morreu derramou seu sangue por nós Senhor para que fôssemos salvos para que proclamássemos Senhor a nossa salvação através desse sangue carmesim e que fôssemos salvos pela graça por aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida obrigado Senhor pela oportunidade de te amar e de receber teu amor em nossas filas em nome de Jesus nós te agradecemos Senhor 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 and Senhor and Jaime an Senhor Obrigado.